Olá amigos, como vão vocês rapazes? Olha, tô hoje com um jogo aqui show de bola, o The Crew, The Crew, The Crew Motorfest, um baita jogo rapaziada, vocês não imaginam, né, eu não tô jogando aqui de primeira vez, eu tô num período de teste de 5 horas aqui, a Ubisoft deu pra mim jogar, então vamos curtir, né, a primeira parte aqui, né, muitos falam, né, e realmente eu vi umas games e realmente lembra muito Forza, Forza, né, lembra muito Forza, não tem como não ter comparação com Forza, jogabilidade perfeita, pelo menos é o que tá parecendo, é um jogaço, se entende, muito bem feito, os carros, é, dá pra você recuperar os carros do The Crew 2, botar aqui no The Crew Motorfest, dá pra ter uma imensidade de opções de motos, barcos, aviões e carros, com a qualidade da Ubisoft, a grande empresa Ubisoft, com mais um jogaço, né, pra quem é fã, né, do The Crew, né, mas esse aqui tá lembrando muito, rapaziada, tá lembrando muito Forza, tá perfeito, entende? A gente vai poder conferir aqui na game, na gameplay, aqui a gente vai escolher um personagem, vamos ver qual a gente vai escolher, vamos pegar um personagem mais caricato, ah, rapaziada, esse é o de boné, tem um japo coreano, os japoneses aí, e várias e várias opções pra escolher o seu avatar, a medida do jogo você pode mudar também, o Gold, o meu maninho, ele vai fazer as corridas dentro da lei, off-road, e outras corridas que são dentro da lei, né, do evento, e eu vou fazer as corridas de rua, os Pegas, né, os famosos rachas que eles falam, né, valeu? Vamos lá, rapaziada, tem um coreano, aqui, a mina, vamos ver aqui, não, 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 vamos pegar um caricato aí, rapaziada, vamos pegar um personagem caricato, esse aí, vamos pegar isso aí, pegar aquilo ali, tá, deixa eu ver, tem que clicar, vamos clicar nele, eu não cliquei, aí, isso tá bem caricato, depois a gente muda a roupa, né, tudo, que é o cabelo, né, é o cabelo, é bem caricato, cor do cabelo preto, né, branco não, né, vamos pegar a cor, cabelo preto, olhos castanhos, ae, valeu, vamos dar aquela conferida na game aí, pra ver como tá, aqui é o início, da game, rapaziada, a Ubisoft cedeu 5 horas, pra mim, jogar, fazer o teste, e para outros usuários, né, que talvez vão comprar, eu, com certeza, eu vou comprar, é, qualidade da Ubisoft, tá fantástica essa game, vamos dar uma conferida, nos carros, rapaziada, e aí Taino essas playlists para vocês é o que eu chamo de perda de trabalho. Right in the center of all the action, racing these Japanese Driftmasters. Just awesome. Oh, my God. das notificações Uma segunda play era Uma chance to race into the wild A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4x4s, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. 5x4s, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. 5x4s, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. Off-roading is freedom, improvisation. But the next playlist is all about the competition. Aptly named the Motorsports playlist, this one is for the pros. Motorsports is built around racing to the top, the thrill of competing. But it's also about strategic choices, decision-making under pressure. Cars,夢 2, 3, 2, 2, 1,美國. Don't panic, there's no return! Don't panic! A CIDADE NO BRASIL Making the call when to go for the pit stop, checking on your rivals, it gets intense. Felt good to be the champion, but then I got to go old school. Vintage Garage, a playlist for the true car aficionado. With these cars, it's not just about the look, or the nostalgia. It's how these things drive, how they feel, how they steer, it was quite a challenge, in the best way possible. Outside of some collector car park, when would you ever get a chance to take these venerable legends for a spin? That's the power of Vintage Garage. A taste of an age where there was no nitro to boost you, and no GPS to guide you. It feels strangely comforting. It feels strangely comforting. But, I don't know, the saddle is so big. So here's a song. So, out with the old and in with the new, they say? The next playlist is legendary. Lamborghini. A playlist to truly experience the iconic, the trailblazing. I'm running out of adjectives here. As soon as you saw that Lamborghini logo, you knew what this playlist was gonna be. Some of the most recognizable car designs in existence at your disposal. So, there's nothing in here. So, there's nothing in there. Não é muito parecido com esses carros, é como uma corrida pela história de Lamborghini, uma de poder e inovadoria. Riding a total rostra dessas legendas foi um privilégio rare. A privilégio que Motifest gracioso me deu. E agora, é seu turn. Do you like what you saw? Bem, eles foram apenas o topo do iceberg, mas nós temos que ir step-by-step. Follow-me. Olha ao redor, isso é o que é tudo sobre! Car, bicicletas, riquezas, e bom vibes. Você vai ter que explorar o festival em breve. E não se esqueça, nós estamos em Hawaii. E não há mais lugar para expressar você. Show-o o seu flair. Customize o seu riqueza. É um carro-culture buffet. Continua. Nós vamos encontrar o seu riqueza. O seu carro, claro. Vamos, é hora de escolher o seu riqueza. Uma vez que você escolhe seu carro, eu vou enviar você para a Kara. Se você escolher seu carro, eu vou enviar você para a Kara, sua especialista AI. Quando em dúvida, você sempre pode confiar em ela para guiar você. Silêncio Vencedaire. Silêncio Vencedaire. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí